um aluno de educação. E esse projeto, ele veio crescendo. Porque qual foi o propósito desse projeto, os levais a essa captura para essa escola? O propósito desse projeto era pegar aqueles meninos que não tinham uma boa disciplina. Então, aqueles meninos que brigavam, que não respeitavam o professor, eu pegava essas crianças e fazia eles por dentro do seio da Águia Branca para transformar eles em um grande cidadão. Essa foi a minha proposta de chegar, entendeu? O ano foi em 94, eu realizei um evento do Caíro, na qual eu fui congratulado com a graduação, na época azul que era instrutor, e eu fui formado naquela época para exercer um papel como Águia Branca dentro da cidade de Uberaba. E quando foi em 97, 94, final de 94, eu decido criar uma instituição, uma instituição chamada do Centro Cultural. Mas, o que aconteceu de quê? Ah, mas não vai, sabe aquela coisa, não acredito, não posso fazer, vai ser difícil. Se você fazer isso, você vai ver o trabalho que é. Então, eu ouvi as piores palavras que eu poderia ter ouvido naquela época, e eu decidi, quando você quer dizer, né, eu entrei por essa porta aqui, e falei para a minha mãe assim, mãe, e aí? Ela falou assim, você quer? Eu falei, quer. Se você quer, você vai. Em 97, eu crio o Centro Cultural de Calparia Branca, né? E olhando os documentos lá, foi... Porque 94 foi quando eu comecei a dar aula nessa frente ali, ó. Ah, 94, quando foi em 97, então, no final de 96, minha mãe liberou o pedaço da academia. Não é isso mesmo que eu abri? A pedaço da academia foi em 96, quando ela liberou para a gente, começando a fazer um trabalho. Aí, quando foi 13 de novembro de 97, veio o falecimento dela. E nós estávamos marcado o nosso evento para novembro de 97, né? Aí eu tive que adiar aquele evento, fiz uma entrega de graduação, aqui, foi simbólico, né? Em 98, enfim, daram o evento na qual foi a... das graduações que eu tive, que eu entrei, né? Para aqueles meninos. Está aqui hoje, na época que estava pegando a graduação, azul, entendeu? Então, é muito gratificante eu contar essa história para vocês, já pá, também que está dentro do começo da jornada aqui. É muito gratificante eu contar para vocês, que um sonho de um menino, um sonho de um menino, transformou em realidade. E, eu sou contra, desculpe os mestres, a posição de eles vão, depois eles podem entrar nesse bate-papo. Eu sou contra que tem que formar mestre de pedra. Sou contra isso. Porque aí, como mestre, tem que ter o seu vigor do seu jogo da capoeira. E acho que a fruta amadurece com o tempo.